Alimentos é algo tipo, ah, nosso gosto, sei lá o que, mas o importante é alimentar o estômago, é sustentar o estômago, é deixar o estômago cheio. Então, desde ter uma mentalidade, uma mente preparada para saber que hoje eu tenho, mas amanhã não posso ter. Saber que hoje eu estou assim, mas amanhã eu terei, sei lá, que hoje eu posso estar com essa peruca, amanhã eu não terei nem dinheiro para colocar uma mecha. Então, é mais ou menos isso. Eu aprendi isso. Aprendi isso na igreja, porque tem um versículo que fala disso. Tem um versículo que fala disso. E é algo surreal aprender a viver assim. E acredita, quanto mais, tipo, tu colocares o teu coração humilde, o teu coração aberto, e deixares tudo nas mãos de Deus, não tem melhor coisa. Tuas coisas irão fluir. Então, é muito triste perceber que a sociedade, muitas de nós, principalmente nós mulheres, passamos por tanta coisa, passamos por tantas humilhações, por simplesmente, por saber que no final do dia a pessoa só te proporciona um prato de comida. A pessoa até pode te proporcionar condições gestáveis de vida, te dar dinheiro para ir ao salão, mas no final do dia te humilha, te insulta com aquilo, joga aquilo na tua cara. Então, é muito dolorido ver pessoas presas a isso, por medo de começar de baixo, por medo de largar tudo mesmo, sem nem sequer, nem sequer ter aonde ir, nem sequer saber aonde, o que vai fazer do céu amanhã. E uma coisa que nós temos medo, eu falo nós porque são medos que eu tive, são medos que eu atravessei, e uma coisa que mais nos bloqueia é o fato de... de tu fazer as coisas, como é que eu vou explicar? De tu esperares, tipo não, tem muitas mulheres que são assim, não, ok, eu vou suportar, eu vou suportar, eu vou suportar tudo, quando eu encontrar um trabalho, eu vou sair disso. Quantas de nós já pensamos assim? Eu vou suportar, vou continuar, por quê? Porque vocês têm medo, é medo, isso é medo, é medo de vocês estarem num degrau, abaixo daquilo que vocês estão a viver, é muito medo, e medo não combina com prosperidade, medo não combina com prosperidade. Para chegar lá no topo, tem de se respeitar o processo, tu tens de sofrer tudo o que tuveres de sofrer, para conseguir chegar lá. Então não deixe, tipo, por que eu vou esperar? Porque quando eu tiver um trabalho, ou sei lá o quê, quando eu tiver um negócio, eu vou, eu vou fazer coisa, eu vou sair dessa relação, eu vou terminar com ele. Não. Não precisa fazer isso. Tem uma coisa que eu partilhei, que Deus, Ele levanta os caídos, Ele exalta os humilhados. Você precisa caído para que Deus te levante. Não é só simplesmente esperar, esperar, esperar. Tipo, não, eu acabo com essa relação depois de ter um trabalho. Não. Acaba com isso hoje. Acaba com isso agora. E deixa tudo nas mãos de Deus. Que as coisas vão andar, as coisas vão fluir. Fiquem bem, tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigado.